Bem-vindos todos vocês na coletiva da Branco Campus Weekend, agradeço a presença de todos e já chamo ao palco o Nico Novas, diretor-geral da Campus Party Brasil. Quase me esprometeu aqui, quem filmou isso, cara? Pode apagar quem filmou isso aqui, por favor. Vai virar medo depois. Bom, primeiro peço desculpas na minha voz aqui, eu estou um pouco gripado. Bom, eu cheguei aqui muito mais gripado na segunda-feira e até aproveitar e agradecer ao Zouk e ao Jerry por todo o atendimento. E quando eu cheguei, cheguei escrupiado aqui, me levaram lá para a UPA. Caramba, que puta atendimento que deu lá em casa. Bom, nem o meu seguro de saúde da Rio dá um atendimento tão bom quanto na UPA. Brinquadeira, de primeira, tudo limpinho e até que eu soube. Bem, parabéns, Zouk. Demais, demais. Como disse a Angela, minha esposa, a gente está em Pato Branco, parece que é uma cidade da Holanda. Nem parece que é um Brasil. Demais essa cidade. Nós estamos muito felizes com a parceria aqui da Invento com a Campus Weekend. E a gente preparou várias surpresas aí, várias atividades muito legais. A gente vai estar com a Campus Weekend, Pato Branco, aí com quatro palmos, duas áreas do workshop. É uma abordagem, temáticas com ciência, com a noção, criatividade, entretenimento e empreendedorismo. E todas as atividades que a gente vai estar com o Invento aí, que eu vou dar spoiler, vou deixar mais para frente o Zouk falar. E a gente tem um vídeo que a gente preparou aqui, que é um vídeo da Campus, da Invento. E eu queria pedir para botar o vídeo aqui, se puderem, por favor. O que é o futuro da Invento? O futuro da Invento? O que é o Invento? O que é o mais importante é trazer as pessoas juntas, para que elas possam entender mais sobre o que está acontecendo com a tecnologia. Esse evento é o evento mais importante do todo o presidente Espanhol. O que é o Invento? O que é o Invento? Música Muito bom Como alguns de vocês já viram, a gente vai ter alguns palestrantes que já estão ali E hoje a gente tem aqui um convidado especial que vem nos assistir Eu gostaria de pedir uma salva de palmas para ele, agora eu vou anunciar ele aqui Nós temos um palestrante especial aqui, por favor, assistindo-nos no top da arena E eu gostaria de pedir uma salva de palmas para o Sr. Binkman, ele está lá Obrigado Sr. Binkman Obrigado Muito obrigado Além dele, nós vamos ter os irmãos Pelouro, que são os youtubers e apresentadores do Patova Marcos Palhares, o primeiro brasileiro a atingir a estratosfera Alexandre Cris Monster, nosso embaixador da Campus Party, referência local e robótica Ana Paula Colares, desmistificando a computação prática Vamos ter todo o mercado local de games A Márcia Barbosa, falando sobre nanotecnologia E a Ana Chies, que é professora no Instituto Canteral do Rio Grande do Sul Magistral, falando sobre astronomia e as galáxias E agora, eu queria chamar aqui no palco o presidente do Instituto Campus Party, Francesco Farudia Boa tarde, gente Boa tarde Boa tarde Agora sim Eu vou falar, eu só falo assim, porque eu estou muito feliz, mas estou muito feliz de verdade Todo mundo vai perguntar por que Pato Branco Porque a gente chegou aqui, afastando a Campo Vato Em nenhuma parte do mundo, a gente fez uma Campo Vato Na cidade que não fosse a capital de um estado E essa história começa em 2003, 2012 E eu quero chamar aqui ao cara que é meu querido, o velho campuseiro de Santa Verde E esse que é um casado, em 2014, 2013, por lá, ele me falava de Pato Branco Eu não sabia nem que existia Pato Branco, nem onde Pato Branco existia E ele me começou a transmitir esse amor que ele tem por essa cidade E ele é um dos caras mais evoluídos no Brasil E no que é Gays Modem Gays Modem é uma nova forma A minha geração, os dos velhos, modificavam os nossos cabros Tunavam os nossos cabros E aqueles velhos que estão aqui sabem do que estou falando Hoje é reputado nos computadores Modifica o computador E esse é um dos caras no Brasil Não temos Infelizmente não podia vir aqui Porque está na China, computando Outra vez, ele é campeão mundial de Mônica De Gays Modem Que é um baiano De uma pequena cidade ali E ele não conseguiu vir aqui Ele queria tanto por você vir aqui E Alessandra me falava de Pato Branco Ele me falava de Pato Branco Ele dizia, você tem que ir a Pato Branco Tem que ir a Pato Branco, você não sabe E aí um dia me convenceu Aí conheci um maluco que era o prefeito de essa cidade Que fez talking comigo durante dois anos Fazia hispano em meu passado Todo o tempo E conheci Pato Branco E aí conheci o que ele me contava Que tem um parque tecnológico binacional Que tem Tardem para os alunos de quarto e quinto ano Grado, eu acho Em toda a escola pública Que tem que ensinhar robótica e computação A todos os meninos da escola pública Que tem um laboratório de makers É um parque tecnológico que é visitado por todas as escolas daqui E acredite Não tem muitas cidades no Brasil e no mundo Que tenham esse tipo de coisas Amém Porque falou comigo Que tem saúde e que tem Essa cidade bonita e ordenada Porque as cidades inteligentes Hoje se chama cidades inteligentes e humanas Porque não é só tecnologia É qualidade de vida E eu acho que sou inteligente A qualidade de vida que tem aqui O Pato Branco Era o que esse cara me falava Já quatro anos atrás E aí Eu te quero agradecer Porque Uma das coisas mágicas que tem a campus É que a coisa fácil acontece no campus É A Galatada Nós estamos aqui Em uma arena Em um parque Para vender gato E estamos fazendo a inauguração de um evento De ciência e tecnologia É um cenário maravilhoso Porque Não porque o gato Ou seja, é importante Mas Estamos Em uma evolução Muito grande E Acredite 95% 99% Da cidade brasileira Ainda está vendendo Sua mente gato E isso é muito bom Obrigado, Alessandra Obrigado Agora Eu quero chamar aqui A Já meu amigo O prefeito dessa cidade O Suki Llegou a sua hora Cheio Que fizeram acontecer Essa coisa aqui Porque A gente A gente quer fazer milhas de campo de parto, mas depois é muito difícil, porque a tecnologia fica muito complexa, é caro fazer um campo de parto, traer palestrantes de todo o mundo, de todo o Brasil, e fazer uma coisa de qualidade. Eu procurava aplicar sobre o Zucchi, e eu procurava aplicar sobre o Zucchi, ou se não vender o porto, vamos vender o porto. E o Zucchi é difícil, ele me fez o toque, quando ele sabia que eu estava em algum lugar para um evento público, em Brasília ele chegava e falava, Francesco, você tem que entender o que vai fazer. Eu não vou fazer nada. E ao final conseguiu. Eu lhe quero agradecer porque só com a tua vontade, essa coisa aconteceu. Depois, girei que o que faz acontecer é outra coisa, a través das empresas e tecnologias que eu falei antes, ou para que venha uma obra de cultura, fazer que as crianças possam estudiar robótica, que é a primeira vez na história da humanidade, que os filhos e os netos ensinam aos pais e aos avóveis. E não, ainda pretendemos que ele continue a ensinar a eles, e eles tem tudo para ensinar a nós, mas nós temos que ensinar o linguagem rudimentário para que eles comencem esse caminho, e depois aprendem o seu signo e vão modificando as coisas. Zucchi, agora deixo com você, o protagonismo a todos vocês, esse campo de Pato Grande foi uma grande pegada, unir o evento ao campo e parte, porque, para que você tenha uma ideia, em São Paulo a gente recebe no campo aberto, na parte expositiva, digamos, umas 70 mil pessoas, e o evento recebe 70 mil pessoas. Aí está meu amigo, secretário de assistência de tecnologia, Nauro de Preta, que veio a ver como se faz um campo de patacão. Mauro, um abraço. Seu fico é você. Obrigado. Antes que se faça aí o Dr. Collor, boa noite a todos. Quero agradecer ao Francesco, ao Tonico, a todo o pessoal da campus que esteve aqui, desde o início da semana, também ao Jérgio e toda a equipe da nossa Secretaria de Ciência e Tecnologia, com a Inovação. Todo o pessoal aqui colaborou para que a gente fizesse a nossa terceira evento agora, junto com a campus. Então, fico extremamente feliz com a presença deles aqui, e acho que, para nós, é realmente um momento muito importante, porque, como ele colocou, o Francesco falou desde o começo, mas você não tem voo regular, e a gente quer ter, mas você é muito longe, é difícil arrumar patrocínio, é difícil isso, é difícil aquilo. Mas, quero dizer para a população, especialmente para os nossos visitantes, talvez seja o recurso mais bem aplicado em qualquer programa que a gente possa fazer. é a única coisa que vejo como possibilidade de justiça social, de um menino numa escola pública ter as mesmas condições de alguém que possa estudar numa ótima escola. Para a Nova Assist, isso faz uma diferença brutal, mas a concepção que nós temos é essa. Então, depois eu falo mais pelo agradecer ao Francesco, agradecer pela confiança que ele teve, por ele apostar nessa possibilidade. Quando ele veio a primeira vez, ele ficou bem assim, quando veio a segunda vez, ele já ficou feliz, né? E agora, a terceira vez, eu tenho certeza que vai ser um grande evento, que para nós vai ser algo, assim, muito importante. O Lídio também nos ajudou bastante, né? E foi muito... É, o Lídio aqui trabalhando a semana toda conosco aqui, então agradeço a todos. Obrigado. Aplausos Gostaria de agradecer o Francesco, o Toninho, por todo o apoio para a gente construir esse momento aí, essa oportunidade única, dá para você dizer, para toda a nossa região. E agradecer imensamente os outros. Eu acho que, nesses momentos aí de crise, de dificuldade, a primeira coisa que as pessoas imaginam é fazer os cortes em educação, em ciência, tecnologia e inovação. Mas elas esquecem que essas dificuldades dificilmente vão ser superadas se nós não tivermos pessoas criando produtos diferenciados, se nós não tivermos uma comunidade com uma educação elevada. Ou seja, cada vez mais dificuldade vai surgir. Eu tenho certeza, o Francesco, o Toninho, toda a equipe da Campus, toda a equipe envolvida na organização da evento, que esses seis dias de evento, eles não vão ser só um evento que vai se ocorrer nesse período. Assim, uma ação que vai repercutir por muitos e muitos anos das nossas futuras gerações. Que muitos saiam daqui inspirados e transformem a nossa realidade para muito melhor, com muito qualidade de vida, com muita educação, com muita ciência, tecnologia e inovação. Obrigado. 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 Agora, eu quero chamar aqui alguém que sempre nos apojou, desde já, a gente faz a Campo Partido no Brasil há 10 anos. e ele sobrevive aos governos, ao amor de ministros, a todos, é um amigo, eu quero chamar aqui amigo, ele é secretário do Ministério da Ciência e Tecnologia, e ele sempre nos está apoiando todos os nossos andares por o caminho do Brasil. Já tivemos juntos aqui em Pato Branco, em um convênio aqui. Américo, eu te agradeço porque é importante privilegiar Pato Branco, porque se você olha a televisão, tudo é uma merda, tanto o Brasil e tanto a mim. Nada dá certo. E tem outro Brasil também. E eu te agradeço por estar hoje aqui, porque tem horas para vir-se, para chegar Pato Branco, e te agradeço muito. Tem dois minutos para você. Obrigado. 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 Agora queremos chamar aqui outro cara que não sei o grande, espero que esteja aqui, que também nos apoiou muito para conseguir os recursos para fazer campo. Foi um entusiasta da democracia, era cúmplice de Zucchi, nesse estoque aqui na Varia Campos. Onde está o deputado Hugo? Está de grupo. E agora está bonitão, que está mais magro. É o que o Zucchi era mais gordinho. Onde está? Está bonitão. Está bonitão. Obrigado. Esse foi outro do que... Porque quando acontecem essas coisas que estão fora da curva, não é mérito de uma única pessoa. É um trabalho que conhecemos na Alessandra, falando do Dr. Franco, depois do Dr. Franco, depois do Dr. Franco, vamos fazer, viu? Sim, mas como vamos fazer? Não se preocupe. Vamos trabalhar para que isso aconteça. Obrigado. Boa noite. Prontês que eu fiz regi para poder entrar na camiseta da Câmara. Não é difícil? Bom, nós fomos lá em São Paulo, vimos a Campos, ficamos todos entusiasmados. O francês que pôs gás nesse processo. Daquilo dia nós não vamos fazer. Mas a gente tem que sonhar em fazer todo o caminho enorme. Energia do PP de Zucco, o apoio político da Câmara dos Vereadores, a CEPRAE, todos os parceiros envolvidos. E eu quero aqui agradecer ao menor do Governo do Estado, saudar aqui as sete, umas outras, nos apoiando. O pessoal vai estar aí, deu um oculto, oculto ajuda, contribuição. A Câmara da Câmara da Câmara. E eu acho que é isso. Ninguém vai estar lá sozinho. O evento mostra justamente essa cara que nós temos lá durando. Agora, o mais importante para eu dizer isso, nós estamos aqui há muito tempo em Ciência e Tecnologia e para passar essa coisa de novo. A Câmpus, na minha opinião, tem um ganho público público. Não tem Ciência e Tecnologia se ele não chega lá no bairro. Tem um bairro de Planalto. Se não tem Ciência e Tecnologia no Planalto, nós moramos na cidade inteligente e humana. E a Câmpus estimula isso. É democrático e ocupação. Eu trabalho reconhecendo, pertencendo ao projeto de Ciência e Tecnologia e nós estamos hoje com o mundo que foi procurado. Parabéns para o Durango, parabéns para vocês, parabéns a todos os envolvidos, pelo belo evento. Valeu! Obrigado. Eu vou chamar aqui a Carlinhos, que é o Presidente da Câmara Municipal, com o senhor do Estado. Obrigado. 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 Oi, como vai? Todo bem? Sei que a gente está conhecendo da pouco, mas sei que você, acontece muito muito, quer dizer que a Câmara Municipal상을ulta necione Eu te queria agradecer a atenção e em nome de todo o recado para apelar a quem vive esses dias, esses seis dias, em contato com a tecnologia, eu brinco. Boa noite a todos. Saudar, em nome do prefeito, deputado Ludo, todos os presentes, os demais direadores que estão aqui, Tonico, Francisco. Em nome da Câmara de Diretores do Pato Branco, nós somos breves para cumprimentar o prefeito, a iniciativa, a organização e agradecer aos parceiros que acreditaram no potencial da capacidade do Pato Branco. Obrigado, deputado, por auxiliar, por viabilizar também os recursos. E Pato Branco está em praça aberta, dá-las boas-vindas a todos e que tenhamos aí, que nós mesmos, que demos um excelente verbo. Obrigado. Obrigado. Para fazer as perguntas dos jornalistas, eu quero declarar que tem muita gente que viu possível tudo isso aqui. Entre eles um parceiro que não segue toda a Câmara em giro para o Brasil, que eu quero agradecer especialmente. E agora, vocês podem, não sei onde estão os jornalistas, podem fazer as perguntas que vocês querem. Tem alguém com pergunta que quer fazer sobre o evento? Invento, quadro branco. Bom, nesse caso então, vamos chamar o vídeo da Invento 2017. O grande objetivo da Feira Invento é fazer aí a transformação da comunidade como um todo, com o ambiente de ciência, tecnologia e inovação que existe aqui no Alto Branco. A Invento da cidade de Calo Branco tem sido uma feira elevadora, extremamente importante, tanto na área eletrônica quanto no foco institucional. Hoje nós vemos os órgãos com a população voltada a procurar o conhecimento como a cidade eletrônica, e os órgãos e os entretenimentos estão sendo muito importantes para nós, para as situações da Feira Invento. A produção de conhecimento acadêmica, o mundo da impulsão de comércio, de serviços, a gestão pública, tudo isso tem que estar integrado, entendeu? É uma era de convergência. E uma feira com essa que permite um encontro, um conhecimento com a execução do conhecimento. E é isso que nós precisamos verdadeiramente do mundo empreendedor. Pessoas que transformem a população regular. E para que isso aconteça, atitudes empreendedoras como essa precisam servir de benchmark para todo o Brasil. Parabéns, Pato Branco, pela Invento, por essa realização extraordinária que traz as pessoas de encontro ao conhecimento, e leva o conhecimento de encontro às pessoas. Seu perfil preparado para o perfil? E eu cheguei a ver, eu fiquei muito surpreso. Eu acho que Pato Branco está evoluando pelos ecossistemas que a gente vê pelo mundo, que investem em ciência e tecnologia. Mil pessoas acessadas, mais de 10 mil pessoas no mundo inteiro. Uma equipe tão comprometida. O pessoal encabeu o seu. Eu vim fazer uma palestra de motivação. O que é uma motivação? Mas ela está vindo com essa equipe. Isso é um solo para elas. E acho que é impossível falar. Porque você fala sobre a formação de robótica. Chegou uma feira. A gente pegou esse exemplo. Essa realidade de automação robótica surgiu. Gostar de ser empregado. E a cidade já estava bom. Isso aqui é um ensino, uma produção do Brasil. Está vencendo. Isso não sobra. Vamos lá. Um. Vamos lá. A igreja é o resultado do esforço e o conjunto de parceiros que querem confrontar com uma das maiores, desde a tecnologia do país. Aplausos Antes de encerrar, porque o Francesco me fez uma recomendação e falou Aplausos 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 e também para os participantes desse evento aqui em Pato Branco. Obrigado. Eu quero agradecer muito a Lúcia porque ela também nos dá um suporte tecnológico em toda a informação que nós fazemos. E agora, seu Kiki. Eu queria, então, agradecer as três faculdades nossas, que é a Universidade e a UFPE. Muito obrigado pela presença, pelo apoio, todo esse esforço possível junto com as universidades. Então, obrigado a FADEP, a Mater Dei, a UFPE, a todas as entidades do NPI, as entidades que participaram. Enfim, a todos que estão colaborando para que a gente pudesse fazer esse encontro aqui. Agradecer mais uma vez ao Lúcia, ao Francesco e ao Tonico em nome da campus e dizer para vocês que nós fizemos o possível para que nós tivéssemos um evento que seja demorável e quebra o paradigma também de que esses eventos só podem ser feitos nas grandes faculdades. Eu acho que nós podemos e devemos fazer esses eventos. Eu me lembro quando nós começamos por colocar a lenda de Viva Ótica nas escolas, quando nós criamos um programa Clique Conhecimento que a professora está aqui, quando nós contratamos o Alexandre para administrar robótica nas escolas, quando foi possível, através da participação de todos, fazer a primeira Feira de Tecnologia, que era a intenção de a gente criar um ambiente cada vez mais tecnológico. Então, muito obrigado a todos, espero que vocês possam ter essa participação na nossa Feira, que todos possam levar daqui o melhor que nós temos, que é a vontade mesmo. Se nós tivermos as nossas várias, vocês não desculpem, porque a vontade é enorme de que a gente estivesse aqui no arco em relação à questão da tecnologia. Acredito muito nisso, muito, mas muito mesmo. E acho que as cidades do futuro, elas terão um empate muito grande com a nossa tecnologia. Ou nós teremos inovação, ou então as cidades vão padecer. E eu creio que cabe a nós, aos dirigentes, aos líderes públicos, às entidades, às universidades, fazer com que a gente possa ter esse ambiente tecnológico, essa disseminação de conhecimento, essa possibilidade de conhecimento que acho que nos faz de maneira universal, todos iguais. Um grande abraço a todos, uma boa noite, obrigado ao Jérgio por nos ajudar a estar aqui. Obrigado. Pessoal, amanhã, a partir das 10 horas, estamos abrindo a Campus Party aqui. Então, gostaria de convidar todos agora para dar um giro com a gente, para a gente poder abrir o laço lá no meu lado. Vamos abrir a fita e abrir em vento lá em cima, junto com o prefeito Zurco. Todos convidados. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.